Hoje na Cadres TV, Youtubers me prenderam no Minecraft, às 11h10, Cadres virou Elementais e às 11h20 O que os mobs fazem quando você sai do Minecraft? Não percam! E daqui 10 segundos já vai começar, Youtubers me prenderam no Minecraft Não, eu acho que não é bom contar nada do show Não, não, eles vão ter que ir no nosso show Ah, eu vou contar, no nosso show vai ter batalha de construção Não, 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 para, para Se vocês quiserem ver o que vai acontecer no nosso show, você precisa garantir o seu ingresso agora Corre! Cadres, você vai ser preso! Aham, o que eu fiz? Você destruiu a casa dos Youtubers! Mas não fui eu que fiz isso! Me tirem daqui! Você vai ficar preso aí E se não sair em uma hora, o seu canal vai ser deletado Ah, eu vou tentar escapar cavando para baixo então Eu só preciso fazer um túnel Olha, aqui embaixo é até areia, vai ser facinho Agora eu só tenho que cavar reto A gente esqueceu de dar comida para ele, vamos voltar lá Ele está tentando escapar por esse buraco Cadres, volta aqui, senão eu vou jogar lava nesse buraco Ai, tá, tá, não Eu nem estava tentando escapar, gente Só queria conhecer aqui embaixo Vamos trocar esse chão por Bad Rock para ele não conseguir escapar E ainda vamos colocar o Geleia aqui para te vigiar Ai, eu preciso sair daqui logo Eu só tenho mais 55 minutos até o meu canal ser excluído Então quer saber? Eu vou tentar convencer o Geleia Abre essa porta para mim Geleia, você não sabe o que eu tenho no inventário Eu tenho 40 diamantes Eles podem ser todinhos seus Olha, eu acho que ele está gostando da ideia Então pega aqui os diamantes E agora só abre essa porta aí para mim Ele pegou Agora abre Ele está pulando É aqui em cima, é aqui em cima É só acertar Vai, Geleia Ele ficou de costa para mim Ai, que raiva Ele me enganou e ficou ainda com os meus diamantes Mas espera, eu estava olhando aqui no baú E tem um isqueiro Eu acabei de ter uma ideia para o Geleia ter que abrir essa porta Eu vou colocar fogo no chão E agora eu vou fingir que eu estou me queimando Ele vai ter que abrir para me socorrer Ai, Geleia, Geleia Ai, está pegando fogo aqui dentro Socorro Olha, ele está olhando para mim Com certeza ele vai abrir agora O que é isso? Está ficando tudo branco aqui Eu não estou enxergando nada Está passando tudo Espera, extintores de incêndio ativados Ai, que raiva Ele apagou o fogo sem precisar abrir a porta Ai, o que eu faço agora, hein? O Geleia, ele está saindo daqui Ah, Adriss, vamos aproveitar agora que ele saiu Eu tenho um plano para tirar a gente daqui Fuguinho, você também foi preso Sim, mas a gente não tem tempo Dentro de cada parede de cela Tem uma obsidian falsa Tenta achar ela Uma obsidian falsa? Deixa eu tentar quebrar elas aqui Ai, eu não estou conseguindo achar não, foguinho Você tem certeza que existe essa obsidian? Sim, você não deve ter clicado em todos os blocos Ai, eu não sei não, foguinho Eu já estou batendo aqui em tudo Pera, teve uma obsidian que sumiu Agora deixa eu vir aqui e abrir a minha alavanca Ai, não, eu não consigo alcançar ela Mas você consegue abrir a minha Abre ela aqui Eu te solto também Tá bom, é só eu vir aqui do lado e clicar na alavanca Ai, não, eu estou muito longe Deixa eu tentar vir desse lado de cá Ai, abriu, abriu, foguinho Valeu, Cadres Agora eu vou te soltar rápido Antes que eu já leia a volte Agora, Cadres, a gente tem que sair daqui Mas toma cuidado Que os guardas youtubers estão lá fora Eles não podem ver a gente, foguinho Vamos tentar chegar desse outro lado E agora se esconder atrás dessa parede Para de ser boa E eles vão te ver E aquela porta é a única saída que tem Então não vai dar para escapar Calma, foguinho Eu tive uma ideia Aqui em cima parece ter umas tubulações Então vamos pegar umas madeiras Para conseguir chegar até elas Com certeza elas vão levar a gente para fora Mas vamos rápido Daqui a pouco eles vão entrar aqui dentro Eu acho que já está bom de descanso Vamos voltar agora lá para dentro Ai, mas foguinho O Atos já está vindo Vamos fazer essa torre logo Para chegar lá em cima na tubulação Eu tenho uma picareta Deixa eu quebrar ela Mas vai rápido Eles estão chegando Agora vamos entrar aqui dentro Pera, que buraco é esse aqui no chão? Cadres, vamos colocar os blocos de volta Aqui para ele não desconfiar Ai, eu acho que foram aqueles construtores Que não sabem construir direito Porque o resto está todo normal Mas agora foguinho Vamos achar essa saída logo Aqui parece que está levando para um caminho Mas não é para cá não É para o outro lado Aquele lado tem ventiladores Que raiva viu A saída fica bem para lá Não tem como a gente chegar com esse ventilador Não mesmo Ele é muito forte Calma Tem um lugar que desativa esses ventiladores A gente só precisa chegar lá e apertar um botão Olha, essa daqui é a sala Que desativa tudo da prisão Vamos descer ali e apertar o botão Vamos mais rápido Porque com certeza algum guarda vai chegar aqui Mas espera foguinho Ah, aqui tem dois botões Um vermelho e o outro normal Só que esse vermelho aqui está muito suspeito Isso daqui parece um alarme É o vermelho dos ventiladores O guarda me contou uma vez Ah, então tá Eu vou clicar nele Ah, ah, foguinho Era o alarme Liga no do ventilador e volta aqui para cima Ah, tá Então se não é aquele Só pode ser esse Aí o ventilador deve ter parado O alarme está tocando Tem alguém tentando escapar Ah, vamos prender eles Ah não, os youtubers já estão vindo Eu tenho que subir ali para cima de volta rápido Eles devem estar por aqui Ah, olha só Eles estão tentando escapar pela tubulação Ai, foguinho Ele viu a gente Vamos rápido A gente precisa chegar no lugar dos ventiladores Ele fica aqui na direita Boa Ele foi desativado mesmo Agora usa sua picareta para quebrar ali rápido Deixa comigo Deixa eu subir lá em cima Eles não podem escapar Ai, vai logo foguinho Eles já estão chegando Quebra esse ventilador Ah, tem mais uma camada de blocos aqui, Cadres E essa não O Kai já está vindo Vamos quebrar esse bloco aqui E se esconder aqui no canto Bom, e aí ele não vai ver a gente Ai, para onde esses pilantras foram? Eu vou ver se eles não desceram para cá Olha, ele foi para lá Foguinho É a nossa chance Termina de quebrar esses blocos rápido Agora só falta quebrar mais esses blocos Ah, mas o Problems está aqui na frente, Cadres Calma, eu já sei o que fazer Me empresta sua picareta Toma Mas o que você vai fazer com isso? Eu vou derrotar o Problems Para pegar a roupa dele Toma essa, Problems Toma Ai, ai, ai Mas eu tenho que derrotar ele rápido Ele está com machadão Só mais uma boa Agora com isso eu consegui vestir a roupa dele Para me dessarçar de policial Mas, Cadres O que você vai fazer com isso? Eu vou tentar escapar Fechindo ser um policial Oh, mas e eu? Ai, é verdade Eu não posso deixar o foguinho ali também Calma, eu já sei como você pode conseguir uma roupa Para você fugir comigo Aqui na frente tem três policiais Então ali não vai dar Eu vou tentar ir para o outro caminho Para ver se eu encontro um policial sozinho Olha, tem um aqui Eu só preciso chamar ele para ir perto do foguinho E o foguinho conseguir roubar a roupa dele Oh, Lopers, Lopers Eu preciso que você me siga aqui Porque tem um bandido Ele fugiu, ele fugiu Me segue, me segue Foguinho, é agora É a sua chance Pega a picareta Eu não vou descer aí não Você trouxe alguém aqui para me prender Não é para isso, Foguinho É para você roubar a roupa dele Ah, é verdade Ai, Cadres, deu certo Agora eu também estou de policial Para a gente escapar Então a única coisa que a gente precisa fazer É chegar ali perto do portão E pedir para eles abrirem Ah, pois é Eu não encontrei eles Eu preciso que vocês abram aqui o portão Porque o meu expediente acabou Sabe, eu tenho que ir embora Claro, só um momento Aí, agora é só a gente passar Está pitando alguma coisa Ah, isso só pita com o ladrão Volta para dentro Volta Ai, não A gente quase escapou, Foguinho Foguinho? Então era vocês que estavam tentando escapar Pode voltar para a cela, anda Agora vocês vão ficar presos aí com esse prisioneiro Era prisioneiro? Ai, tem o que aqui com a gente, Foguinho? E se ele for malvado e acabar com a gente? Na verdade, eu não vou ficar aqui por muito tempo Como assim, não? Na verdade, meu amigão Heldi está vindo para tirar o meu rastreador Agora eu posso sair da prisão sem problemas Tira da gente também, Heldi Tira Ele só foi embora Calma, Carlos Eu já sei uma maneira dele tirar esse rastreador da gente Já que a gente mesmo não consegue tirar, né? Mas como ele está pensando que eu destruí a casa dos youtubers? Vem aqui no canto que eu vou te contar meu plano O que a gente vai fazer para ele tirar o rastreador? Ele vai virar nosso amigo Você está de brincadeira, né, Foguinho? Ele não vai querer virar nosso amigo Você é burro, hein? A gente só tem que agir como se ele fosse um rei Ele vai ficar muito feliz e vai tirar esse rastreador da gente Um rei como assim? Heldi Nossa, eu sou um grande fã seu Peraí, ele falou muito obrigado Eu sou incrível mesmo? Esse Heldi está se achando muito, hein? É só a gente fazer isso até ele virar nosso amigo, Cadres Nossa, Heldi Eu fiquei sabendo que você é muito rico Você é a pessoa mais rica do mundo todo Por isso você é muito incrível Olha, ele mandou Eu sou mesmo Eu tenho um bilhão de diamantes Eu sabia que existia tanto diamante assim Cadres, eu tenho certeza que se a gente falar mais alguma coisa Ele vai tirar esse rastreador da gente Então eu vou falar que o chapéu dele é lindo Aí, deixa eu ver aqui se ele falou se vai tirar o rastreador Sai pra lá, seu invejoso Eu não vou te dar o meu chapéu Ah não, Foguinho Você estragou tudo Já que isso não deu certo, então Vem aqui dentro pra gente brigar, então Seu Heldi fracote Para com isso, Foguinho Você é maluco Eu tenho plano Toma, toma Para de bater nele, Foguinho Eu tenho que pegar esse removedor de rastreador dele, Cadres Me ajuda Ah, então vem aqui, Heldi Dois contra um Você não vai conseguir Vamos lá, que ele não vai aguentar Aê, deu certo Agora a gente já tá com o removedor de rastreador Deixa eu ver se isso funciona, então Eu vou tentar tirar o seu Olha, funcionou Mas agora pega ele e tenta tirar o meu Toma, Cadres Deu certo Você conseguiu remover o meu também Agora vamos deixar isso aqui na cela Pra não apitar E vamos escapar dessa prisão É só a gente tá passando por esse portão Ah não, Heldi tá aqui Ele mandou Eu renasci seus pilantras Vocês não vão escapar tão cedo Ah não, Foguinho Ele trancou o portão Mas Cadres, vamos sair de perto desses policiais Antes que eles descubram que a gente tá sem rastreador É verdade, vamos sair de perto rápido Eips, Cadres Bela, o que você tá fazendo aí fora da prisão? Eu sei que eles te prenderam injustamente Por isso eu vou te falar como você pode escapar daí Nossa, obrigado, Bela Como é que é, hein? Mas tem uma condição Você precisa me trazer uma rosquinha da cantina da prisão Ah, tá bom Isso nem deve ser tão difícil O quê? Cinco ouros, uma rosquinha? Ai, eu não tenho nada aqui Você tem, Foguinho? Não, Cadres E o único jeito da gente conseguir cinco ouros em uma prisão É lutando contra o cara mais forte daqui O quê? Esse daqui? Vai lá você, Foguinho Vai você, luta Eu não, não sou maluco E você ainda tem o peitoral pra vestir Ai, mas mesmo com o peitoral Olha o tamanho dele Ele é muito forte Você vai sim Ô, prisioneiro Ele quer lutar contra você Opa, prisioneiro Eu fiquei sabendo que eu ganho cinco ouros Se eu ganhar de você na luta Sim, mas ninguém nunca me venceu antes Eu já acabei com 35 pessoas Ai, Foguinho Olha as coisas que você arruma Vai lá, Cadres É o único jeito da gente escapar daqui Se a luta eu comece Ai, ai, para Para de me bater, para Ai, Foguinho Me ajuda, me ajuda Bate nele, Cadres Você não tá nem tentando Ai, tá, toma Ai, minha mão Minha mão, Foguinho O braço dele é muito forte Para com isso Você consegue Ai, tá Toma essa, seu prisioneiro Toma essa Eu vou acabar com você ainda Ai, você é tão magrela Que é tão difícil de acertar Mas você não é não Porque você é muito grande É facinho estar acertando você Ai, não é possível Eu tô perdendo a minha vida Toma essa E olha, eu consegui o ouro, Foguinho Agora vamos lá comprar a rosquinha para a Bela Toma aqui, Xinglau Agora me dá essa rosquinha Ai, ele já dropou E agora Toma aqui a rosquinha, Bela E me conta Como escapar daqui Na verdade é fácil, Cadres É só a gente pular um muro Ai Não, pera Aqui tem bloco invisível Não dá para ir pulando O único jeito de vocês escaparem daí É pegando um avião que tem em cima da prisão Mas Cadres O Hurtigui tá lá A gente precisa extrair ele Para a gente conseguir pegar o avião Eu já sei como fazer isso, Foguinho Eu vou vir aqui do lado dele Ele com certeza vai querer vir atrás de mim O Hurtigui Olha, eu escapei da prisão Vem me pegar Ele não quis nem saber de mim Acho que a função dele é proteger esse avião E não pegar os prisioneiros que escaparam Já que isso não deu certo Eu vou dizer que eu vou tentar explodir o avião dele Mesmo que eu não tenha nenhuma TNT ou dinamite Olha, eu vou explodir aí, Hurtigui Eu vou explodir Eu vou explodir Olha, tá dando certo O Hurtigui tá indo atrás do Foguinho É a minha chance de pegar esse avião Agora, Foguinho, vem aqui pra gente voar com esse avião Tô indo, tô indo Bem rápido O Foguinho entrou no porta-mala Agora é só eu decolar Mas pera O que é aquilo na mão do Hurtigui? Ah, não Ele vai acertar a gente Não Ah, ele acertou E o avião quebrou Agora o avião tá todo quebrado E nem funciona mais Mas Cadres Eu já sei como a gente pode escapar Vamos fazer uma catapulta Pra jogar a gente pra fora Ah, Foguinho Precisa de TNT pra fazer ela E eu não tenho TNT Mas essa sala aqui tem Nossa, então vamos entrar lá dentro Ah, não tem senha Eu sei, mas os policiais são burros E eles deixam a senha num livrinho aqui nesse baú É sério isso? Tem um livro aqui mesmo Deixa eu ver se tem a senha aqui dentro 5, 5, 5, 5 Os guardas dessa prisão aqui não são espertos mesmo não Mas deixa eu vir aqui agora na porta E tá testando 5, 5, 5, 5 Agora é concluir e... Abri o Foguinho Agora vamos encontrar a TNT e a água que a gente precisa Nesse baú aqui não tem nada Deixa eu ver nesses debaixo Aqui tem água E aqui tá a TNT Agora com isso é só a gente vir aqui Tá colocando as TNTs em volta E a água aqui no meio Então agora deixa eu ativar ela pra gente já sair daqui Boa, é só ficar aqui no meio e a gente vai sair voando 3, 2, 1 e... Funcionou, ativa as outras Ativa todas, Foguinho Tá bom Agora sim, agora sim a gente vai sair voando e... Ah não, o catapulto não vai dar certo, Cadres Ah, mas e agora como é que a gente vai sair daqui? A gente tem que tapar esse túnel logo Senão algum prisioneiro pode descobrir e escapar por ele Peraí, aqui tem um túnel Eu não tinha visto isso antes Deixa eu olhar aqui Tem mesmo, tem até um alçapão Cadres, vamos rápido Antes que eles tapem isso Mas peraí, aqui embaixo parece ser uma caverna, Foguinho Será que aqui tem saída mesmo? Com certeza pra cá vai ter Ai, tomara porque a gente não tem muito tempo Não, não, ah, aqui não tem nada Aqui só tá levando cada vez mais pra baixo Se não tem saída pra lá, só pode ser aqui pra cima Boa, quebra aí pra gente conseguir chegar até lá Até que enfim a gente vai escapar dessa prisão Eu não aguentava mais ficar aqui dentro Olha, aqui tá levando a gente pra fora mesmo, Foguinho Mas Cadres, olha ali em cima com cuidado O que que tem ali? Não, eles vão te ver Ai não, vamos escapar daqui rápido, Foguinho A gente tem que desvistar eles, senão eles vão colocar a gente de volta na prisão Vamos entrar dentro desse lago pra tentar se esconder aqui embaixo Agora fica no shift pra ele não ver o seu nick A gente tava perto deles Eu vi eles vindo pra essa direção Eles não tão mais aqui Ah, que raiva, eles escaparam Vamos voltar pra prisão e avisar os outros O Foguinho deu certo Mas se eles chamarem os outros vai ficar muito difícil escapar, Cadres Verdade, é capaz deles encontrarem a gente ainda Por isso a gente precisa acabar com eles Usando essas dinamites que eu fiz Já joga lá então, Cadres E destrói todos eles Toma, prisão Eu vou jogar até uma em cima deles Ai, tá queimando, tá queimando E agora pra ninguém mais ser preso nessa prisão Eu vou destruir ela toda Não vai sobrar mais nada Mas se você gostou do vídeo Deixa o like e se inscreve no canal Ih, pera, eu fiquei com uma dúvida Será que destruiu a casa dos youtubers? Por que não fui eu? Comenta aí embaixo quem você acha que foi Porque eu não sei Eu vou explodir isso aqui e colocar a culpa no Cadres Ah, ninguém nunca vai saber disso Nesse vídeo eu viro elementais Mas essa não O elementar do mal está vindo pra acabar com o mundo E pra derrotar ele eu preciso fazer desafios Até virar o elementar mais sorte de todos O de fogo E o primeiro desafio é Derrote o Enderman de fogo usando seus poderes Que? Enderman de fogo? Isso nem existe Ah, ele tá aqui Ai, ai Ele é muito forte Mas toma, eu vou te derrotar Essa não, ele é muito mais sorte que eu Eu vou morrer Já sei Eu vou usar os poderes Na placa tava escrito o que eu tinha É só eu apertar G e Uou Eu joguei um tornado de ar Isso é muito forte O Enderman até morreu Mas esse foi só o poder mais fraco Será que no elementar de água Eu vou conseguir virar um tsunami gigante? E no de fogo Será que eu vou conseguir pegar o sol de lava na minha mão? Mas o próximo é pra eu ganhar os poderes mais fortes do ar E pra eu conseguir eles Eu preciso me transformar em uma nuvem E destruir a vila da entidade do mal Mas pera, se eu aperto G agora Eu não me transformo em nuvem Olha, apareceu uma dica Pra se transformar em nuvem Você precisa quebrar um bloco de nuvem no Minecraft com uma picareta Tá bom, já tô craftando a picareta E agora é só subir muito alto pra quebrar a nuvem Como será que vai ser o bloco de nuvem? Cheguei na altura da nuvem Agora eu preciso quebrar ela com essa picareta Olha, funcionou Quebrei um bloco de nuvem E ele é... normal Mas deixa eu apertar G pra virar uma nuvem Será que eu vou ter algum poder? Apertei e... Uou, eu tô me transformando Agora eu vou usar o poder Pera, apareceu outra dica Você só pode usar seu poder uma vez Use ele na vila do mal Ah, então eu não posso usar já ele Eu preciso chegar na vila primeiro A vila tá ali na frente Mas eu tô pensando em uma coisa Se eu só posso usar esse poder uma vez Quer dizer que ele é muito forte Nossa, eu quero muito ativar ele Aí, cheguei na vila E olha, tem até villagers contaminados aqui Ai, eles até me atacam Mas agora eles vão ver só Eu vou me transformar em nuvem G Nossa, o que que tá acontecendo? Tá passando um vedaval gigante aqui Ué, cadê a vila? Pera, o meu poder fez isso? E ele ainda era só um dos poderes mais fracos Imagina os próximos Que vão ser cada vez mais fortes E pera, agora eu virei o elementar de terra Qual será que é o meu poder? Pra descobrir ele, eu preciso Prender o Iron Golem gigante do mal em uma prisão Começou um cronômetro na direita Deve ser o tempo que eu tenho pra fazer essa prisão Antes que ele chegue Eu só tenho três minutos Pra fazer ela, primeiro eu vou começar pegando obsidians Pra tá fazendo as paredes Só que assim ainda não tá muito protegido Porque o teto tá aberto E o chão tá de terra Então, pra ele não escapar Eu vou colocar blocos de ferro reforçados no chão E no teto eu vou colocar bloco de vidro indestrutível Olha, eles são tão fortes Que eu não consigo quebrar esse vidro de jeito nenhum Eu já fiz a parede Mas o Golem deve ter um poder E com certeza ele vai escapar daqui Então eu vou usar o meu poder de elemental de terra Pra prender ele Eu só preciso esperar ele aparecer E olha, o tempo tá chegando no fim Um, três, dois, um O Golem deve tá chegando Ai, olha, ele tá lá E ele tá vindo bem rápido Eu vou dar um TP nele aqui pra dentro da prisão É só eu dar o comando TP Golem do mal, prisão E agora confirmar Boa, funcionou Ele tá ali dentro Ai, mas essa não Ele tá quebrando tudo pra escapar Eu preciso usar meu poder logo Eu vou chegar naquele planeta do Cadres E acabar com ele É só eu correr que logo, logo eu chego lá Pra eu usar o meu poder É só eu mirar pra ele E agora Apertar G Uou Apareceu um monte de árvore E até teia E, pera Ele também ficou pequenininho Então esse poder Deixa tudo que ele toca Pequeno Haha Agora, Golem Você vai ficar preso Enquanto eu evoluo Pra derrotar quem te mandou Você nunca vai derrotar O elementar do mal Daqui 25 minutos Ele chega E vai usar o poder dele Pra destruir você Pera Qual que é o poder dele? Você só vai saber Quando ele aparecer Ai, eu preciso virar o elementar de fogo logo Pra ganhar o poder super forte dele E o próximo desafio É pra ganhar os poderes mais fortes da terra E o desafio é Plantar um milhão de árvores Em volta da casa do seu amigo Com o seu poder Tá bom A casa do meu amigo é essa Deixa eu usar o meu poder então Nossa Apareceu umas 50 mil árvores Ah O que aconteceu aqui? Tirou toda uma floresta Isso não Meu amigo tá muito bravo É melhor eu terminar isso logo Antes que ele me mate de tanta raiva Pera Apareceu mais uma dica Você acabou de ganhar um poder Para derrotar o seu amigo Aperte Y Pra ele ativar Nossa Que poder será que é esse? Eu vou continuar plantando E quando meu amigo aparecer Eu vou acabar com ele Ai Correr lento assim não adianta Eu vou demorar muito Pra chegar no Cadres Pera Já sei Eu vou fazer uma poção De super velocidade Com ela Eu vou chegar lá Muito rápido Eu tô plantando sem parar Só apertando G Eu já consegui plantar 400 mil árvores Esse desafio tá muito fácil Ai meu pai do céu Eu vou atacar fogo nessa floresta Eu não quero floresta aqui não Pera Por que o número de árvores plantadas Tá caindo? O que que tá acontecendo? Ai fogo Fogo Apaga Ai Então é você que tá plantando isso aqui? Vem aqui que eu vou te matar Ai Tem a chance perfeita pra eu usar o meu poder É só eu mirar bem nele E ativar Ai O que aconteceu comigo? Porque eu não consigo mais andar Ué Mas o poder é só esse? Que coisa mais fraca Nossa Ele virou um bloco de grama Codres Me faz voltar ao normal Eu não Eu vou é terminar de plantar essas árvores Pra conseguir o meu poder da água Planta 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 Ai Consegui Plantei um milhão E agora eu já virei o elementar de água Agora Qual será que é o poder que eu tenho? Eu vou testar meu poder no próximo desafio Que é Apague o incêndio da floresta com seu poder Ai Olha O cronômetro começou Deve ser o tempo que eu tenho pra apagar Eu preciso ser rápido Ele tá lá na frente Eu preciso chegar lá a tempo E usar o meu super poder E agora é só apertar G Ué Apareceu um balde de água na minha mão? Não é possível O primeiro poder da água é só isso Eu preciso apagar esse fogo Pra ganhar poderes mais fortes Mas com isso daqui Vai demorar um século Ai Desse jeito Eu não vou conseguir Já sei E se eu fizer uma máquina de redstone Que joga água infinita? Assim eu consigo apagar o incêndio a tempo Pra fazer ela eu preciso pegar redstone Pegar ferro E agora encher mil baldes de água Boa Já tenho tudo É só eu construir Eu vou colocar redstones passando por aqui Agora ejetores na frente E dentro deles eu vou colocar os baldes de água Pronto Fiz a poção Agora quando eu jogar ela em mim Eu vou ganhar um efeito de super velocidade E super pulo Eu vou pular pra chegar na terra Em menos de 3 minutos Eu chego e acabo com aquele cadres Eu só preciso colocar essa alavanca aqui E olha agora que eu vi o tempo Só mais 10 segundos Ativa Olha a água tá saindo Será que vai dar tempo? Só mais 6 segundos Tá apagando Ah mas não vai dar tempo Ué o cronômetro travou no 1 Pera o fogo se apagou Eu ainda fiquei mais sorte Devo ter ganhado mais um poder E o próximo desafio que eu vou testar ele vai ser Faça com que chova no nether Que? Chover no nether é impossível Será que vai funcionar mesmo? O portal tá aqui Eu vou entrar nele pra ver se isso funciona Ai entre aqui Ai ai Tem um piglin me atacando Ai corre dele Ah Pensa não Eu caí num buraco Eu até tentei ativar meu poder Mas olha o que que aparece no chat O meu poder não funciona tão baixo Eu preciso sair daqui Mas é Quebrando os blocos não é uma opção Demora muito Eu também não tenho bloco no inventário O que que eu faço? Pera Eu tenho TNT e água Isso é perfeito Eu vou fazer um canhão humano Pra me jogar pra fora daqui Eu só preciso quebrar esses dois blocos do canto Pra ter espaço pra construir Mil milhão de anos depois Quebrei Agora é só colocar água E olha por eu ter virado o elementar da água Eu consigo tá colocando água no nether Ai mas tomara que isso me tire daqui Vamos lá então 3, 2, 1 Ativei Nossa Funcionou Essa aqui não deu Foi por pouco Mas agora eu vou ver se o meu poder de chuva vai funcionar mesmo Então Y Sloan Não Não é possível Não é possível Tá chovendo aqui mesmo Haha Isso é só o segundo poder da água Imagina agora que eu ganhei o terceiro O que será que ele vai ser? E o de fogo então? Será que eu vou conseguir pegar o sol de lava da minha mão? Mas pra eu ficar mais forte ainda Eu preciso Transformar a casa do meu amigo em água Com seu novo poder Ou será que meu novo poder é um tsunami? Eu voltei na casa do meu amigo Bento E como ele sempre me trola e explodiu na minha casa É hoje que eu vou me vingar dele Se eu apertar G, eu ganho água E se eu apertar Y, começa a chover Mas eu não quero isso Eu quero os poderes novos Tomara que caia um tsunami Tomara que caia um tsunami Peraí Olha o que eu me transformei E olha o que tem atrás de mim Tá aparecendo muita água Agora eu preciso passar pela casa do meu amigo Pra transformar ela em água E conseguir virar o elementar de fogo Hã? Que som é esse? Ai, o tsunami vindo na direção da minha casa Eu acho que ele me viu Ele tá desesperado Mas é agora Agora que eu acabo com a casa dele E viro de fogo Estou chegando na terra Só mais 10 minutos E eu chegarei pra derrotar todos Hã, hã, hã Metade da casa já tá com água Só falta outra Hã, hã, hã Eu não gosto de água Hã, hã, hã Ele não gosta de água Será que ele não toma banho? Ó, espera Só mais 10 segundos pro monstro chegar Eu preciso encher a casa dele de água rápido Só mais essa parte e... Consegui E agora eu posso testar o meu poder Qual que é o meu desafio? Derrote quem está atrás de você Ué, mas não tem ninguém atrás de mim Ah, o elementar do mal já tá aqui Eu vim pra te derrotar, seu fracote Toma! Meu Deus Esse poder dele é muito forte E eu tô apertando G e não acontece nada Nem Y, nem U Como que ativa o meu poder? Hã, 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 hã Você não sabe ativar seu poder? Agora eu vou acabar com você Ah, nada ativo Eu vou morrer Peraí, eu já sei O meu poder tá lá em cima É eu pegar o sol de lava na mão Ah, 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 não Você, você, você descobriu Deixa eu tentar clicar com o botão direito nele Uou, eu peguei Até ficou de noite Ai, mas tá escorrendo É muita lava Ai, eu tô queimando Eu preciso fugir Você não vai conseguir Porque agora eu vou te derrotar Mais lava Não Mas espera Agora que eu derrotei ele Eu ganhei mais um poder Que poder que é? Eu vou apertar então e... Quê? O planeta inteiro virou de lava E ai Agora eu virei o Cadres normal Eu não sou mais o elementar Eu vou morrer Hoje eu vou fingir que eu saí do mundo Pra descobrir o que os mobs fazem Quando estão sozinhos no Minecraft E o primeiro vai ser o ovelha Então deixa eu ficar invisível E colocar essa mensagem Que eu saí E agora ela vai pensar que tá sozinha no mundo Deixa eu seguir Ela tá comendo grama por enquanto Mas ainda não é nada suspeito Será que a ovelhinha não faz nada? Mas a ovelhinha agora tá muito estranha Ela tá olhando pros cantos sem parar O que ela tá fazendo? Ela tá quebrando aqui Ela desceu ali pra baixo Que esconderijo é esse? Será que esse daqui é o esconderijo das ovelhinhas? Eu vou descer ali embaixo pra ver Eu tô descendo aqui e que som é esse? Que ovelhinhas são essas? Nossa, outra ovelhinha, ela entrou aqui também E ela tá pulando Eu acho que isso daqui é uma festa das ovelhas Mas peraí, agora eu fiquei com uma dúvida E se eu pegar e vier aqui e colocar como se eu tivesse entrado de novo no jogo? Eu vou pegar e colocar A Cadris Play entrou no jogo e mandei Nossa, as ovelhinhas Todas elas morreram automaticamente Mas se isso foi só as ovelhas O que será que os outros mobs vão fazer? O lobo, o Enderman e até o zumbi Eu tô ansioso pra ver eles O primeiro vai ser o lobo E olha, o meu lobinho, ele tá ali na frente da minha casa Então eu só preciso dar aqueles comandos de novo Aí pronto, agora eu vou pegar e vir aqui do lado dele O que será que o meu lobinho vai tá fazendo? Ai, nossa, um esqueleto Ele tá batendo no esqueleto pra proteger a casa Nossa, ele é um bom companheiro Ele tá protegendo a minha casa contra esses esqueletos Mas olha isso Ele tá fazendo um barulho Eu acho que a barriga dele tá roncando Mas eu não posso dar comida agora Senão ele vai descobrir que eu tô aqui Mas aonde que ele tá indo? Por que que ele tá indo nas minhas ovelhas? Ele tá matando minhas ovelhas Ah, não Agora eu sei por que que de vez em quando minhas ovelhas somem Ah, ele usa a carne delas pra matar a fome Ele come tudo Ai, minhas ovelhinhas, minhas ovelhinhas Ah, quer saber? Eu também cansei de ficar aqui vendo o meu lobo Eu vou ver um Iron Golem agora O que será que ele vai fazer? Ai, eu tô chegando aqui já na vila E eu tô vendo até alguns villagers aqui Daqui a pouco eu vou pegar e espionar eles E ele já tá até meio desconfiado Ele não para de olhar pra mim Ah, é melhor eu me esconder e ficar invisível logo E colocar aquele comando Tá, deixa eu entrar aqui dentro dessa casa então E agora ativa tudo Ai, apareceu que eu saí do jogo Ah, agora eu já posso começar a espionar eles E olha, tem um golem aqui na frente E eu vou ficar de olho nele O que será que ele vai fazer? Ele tá andando pra cá Tá dando uma voltinha Ele tá indo na direção do villager Ele tá dando flor pro villager Mas o villager, eu acho que ele não tá gostando muito não Ele não tá nem pegando Ai, mas agora ele tá indo pra longe Eu acho que o villager não gosta tanto assim do Iron Golem E olha, agora o golem tá indo pra algum lugar Pra onde será que ele tá indo? Será que ele vai tentar dar outra flor pra outro villager? Não Ele veio aqui no canto E agora ele tá até chorando Tadinho E esse foram só os mobs mais normais Mas agora vai começar a ficar cada vez mais estranho O que a bruxa vai fazer vai me dar medo E o zumbi então? Ele tem uma história secreta com o villager Ah, mas quer saber? Eu não vou mais ficar espionando o golem não Eu vou pegar e espionar o villager O que será que esse villager vai fazer? Ele tá com uma cara de suspeito Deixa eu ver Eu vou seguir ele Ele tá vindo em direção aqui dessa casa Aí ele entrou aqui pra dentro O que ele vai fazer? Ele tá olhando pra baixo Que villager? Ele quebrou Ele quebrou aqui pra baixo Tem um lugar secreto dentro das casas da vila E o que será que tem aqui embaixo? Tem esmeralda aqui Ele tá colocando mais esmeralda Isso daqui é um lugar secreto do villager Que ele usa pra tá colocando os minérios que ele consegue Tem até um baúzinho aqui com mais esmeralda Ai, eu acho que ele não vai sentir falta se eu pegar um pouquinho, né? Peraí, que som é esse? Alguém abriu meu baú? Cadê os meus minérios? Alguém roubou o ladrão, ladrão Nossa, o villager percebeu Sorte que ele não sabe que fui eu que roubei tudo Ah, mas agora eu vou espionar o gato Depois eu volto aqui e espiono mais um pouquinho o villager Porque eu quero ver como que o villager é quando encontra um zumbi Será que os zumbis odeiam mesmo os villager? Ou eles se amam? Mas eu não quero tá espionando nenhum gatinho da vila, não Eu quero tá espionando o meu gatinho Que fica aqui dentro da minha casa Ele é muito fofinho e muito legal Ele tá até brincando aqui, olha isso Quando a gente sai do Minecraft, ele fica pulando aqui nos livros Ele é muito fofinho, ele nunca faria mal pra ninguém Quê? Ele engoliu meu papagaio Ah não, eu tinha conseguido esse papagaio faz pouco tempo E eu gostava muito dele Ah, você é um gatinho muito mal Pra onde que ele tá indo? Ele veio aqui fora e ele tá batendo nos creepers Ele tá protegendo a minha casa Ah, ele não é tão mal assim Olha isso, deve ser por esse motivo que os creepers odeiam os gatos Ele ficou dando unhada neles Ah, mas mesmo assim, o que ele fez antes é errado Ele pegou e engoliu meu papagaio Ah, quer saber? Eu vou fingir que eu entrei de novo no jogo E vou tá deixando ele de castigo Ele tá aqui dentro de casa Ei gatinho, eu sei tudo que você fez com o papagaio Ah, e você não vai falar nada, é? Só por causa disso você vai ficar de castigo aqui por um mês Você não vai poder andar aí pra fora Você vai ficar sentado Ah, enquanto ele tá ali de castigo Eu vou pegar e espionar outros mobs E como tá de noite, o próximo mob que eu vou espionar vai ser um monstro E tem um enderman ali na frente Eu vou pegar e espionar ele Já fiquei invisível e coloquei o comando E agora ele pensa que tá sozinho O que será que o enderman faz quando ele fica sozinho? Ele tá indo pra algum lugar, não Onde que ele tá indo? Ele tava olhando pros cantos pra ver se ninguém tava observando ele Ele tá indo na minha casa O que que ele tá fazendo na minha casa? Ele roubou um bloco da minha casa Devolve! Pra onde será que ele vai levar esse bloco? Ah, não, não, não Bem que eu tava reparando que tava sumindo uns blocos da minha casa São os endermans quando eu saio do jogo Ah, volta aqui com meu bloco Volta aqui Ele tá dando TP Ai, eu preciso seguir ele Eu preciso pegar meu bloco de volta Ele deu TP de novo Peraí Não, onde que ele foi? Ele pegou e foi numa casa Ele tá construindo uma casa com os blocos que roubou de mim Ah, não Olha o tanto Olha o tanto de bloco que ele já roubou Ah, mas agora ele vai vir também Ele nunca mais vai roubar meus blocos Eu vou pegar e jogar um balde de água no pé dele Boa! Mas e agora que mob será que eu espiono? Ah, ovelhinho já espionei Eu já sei todos os segredos dela Hum, peraí Eu tive uma ideia Eu vou espionar as abelhas Será que elas saem voando pra muito alto? O que será que elas fazem? E olha aqui na frente já tem uma colmeia e tem uma abelha Eu vou começar a espionar ela Por enquanto ela tá só cheirando a florzinha Mas peraí Agora parece que ela tá meio desconfiada Ela tá voando muito alto Meu Deus Corre, corre, corre Meu Deus A abelha tá muito longe Pra onde será que ela tá indo? O que ela tá fazendo? Ué, ela parou na frente da minha casa O que ela tá fazendo? Ela abriu a porta? E agora ela tá entrando aqui dentro Ah, o que ela tá fazendo será na minha casa? Que estranho Ela abriu meu baú? O que ela tá fazendo? Não Ela abriu meu baú de mel E ela tá tirando todo o meu mel daqui Para com isso, abelha Para com isso Eu demorei muito pra conseguir Ah, não, não, não Agora ela tá voltando lá pra colmeia Eu não posso deixar ela levar o meu mel Vamos lá Corre atrás dela Corre atrás dela Antes que ela chegue lá Ah, quer saber? Se eu ficar assim Eu vou ficar pra trás Eu vou entrar no espectador Porque daí eu consigo ir muito mais rápido Olha, cheguei, cheguei Ah, e ela tá chegando perto da colmeia Eu não posso deixar Quer saber? Eu tô no espectador Eu consigo entrar dentro dela Ah, e o que que aconteceu? Eu entrei aqui dentro E a abelha tá colocando mel É o mel, mel Que ela tá colocando aqui Ah, eu vou voltar no survival E vou pegar tudo pra mim Ah, e ela tá me batendo Eu acho que o efeito de invisibilidade acabou Eu preciso dar o fora dessa colmeia Ah, mas o que importa é que eu consegui um pouquinho de mel de volta pelo menos E agora eu vou pegar e espionar outro mob Eu vou pegar e espionar a bruxa Será que ela faz outras poções secretas? Vim aqui, ó Onde a bruxa mora E agora eu vou começar a espionar ela O que será que ela tá fazendo? Eu acho que ela tá fazendo uma poção Ela tá olhando direto pro caldeirão E parece que ela tá saindo de casa agora O que será que ela vai fazer com essa poção? Nossa, ela tá olhando direto pro gatinho dela O que ela vai fazer com ele? Ela jogou a poção O que é isso? O gato ficou gigante Nossa, essa daqui é uma poção que deixa os animais gigantes É a poção secreta da bruxa Eu nem sabia que essa poção existia Mas ela tá com outra poção na mão O que ela vai fazer com essa poção? O que essa poção faz? O que é isso? Ela jogou no gato E agora ele ficou encolhidinho Ah não, o que ela fez com esse gato? Olha só o jeito que ele tá Ele nem parece mais um gato de verdade O gato foi esmagado pela poção Ai, essa poção deu errado Eu vou ter que arrumar ela Ah, mas quer saber? Agora o próximo mob que eu vou vigiar Tá aqui no Nether É o Blaze Deixa eu tá entrando lá Porque eu quero ver o que ele faz Ai, já carregou o Nether Eu só preciso tá encontrando a fortaleza do Blaze Nossa, eu já encontrei Tava aqui do lado do portal Eu vou tá entrando aqui dentro Vou tá tentando achar aquele gerador de Blaze É o único lugar que eles nascem Olha, encontrei O spawn de Blaze tá aqui Será que vai nascer algum? Aí nasceu, nasceu Ai, eu tô nesse mundo tão vazio Ai, ele tá passando também Pelo menos tem fogo Muito fogo Nossa, o Blaze Ele gosta de fogo Deixa eu seguir ele O que será que ele vai fazer? Quero mais fogo Quero mais fogo Vou nadar no fogo Nossa, olha isso O Blaze Ele tá nadando no fogo Pelo visto A coisa que ele mais ama na vida É ficar nadando na lava Ah, cansei Eu vou voltar lá pra cima Olha, ele falou que vai voltar aqui pra cima Será que ele vai fazer mais alguma coisa? Ai, corre, corre, corre Ele já tá aqui Ele já tá aqui Que isso? Ele soltou um pum Que fedor Ai, que nojo Que nojo Eu tô mais aliviado Eu vou voltar pro spawn Ele pegou e voltou aqui pra dentro Eu nem sabia que dava pra ele voltar pra cá Ah, mas quer saber? Esse lugar tá muito fedido Eu vou revigiar outro mob O Blaze é muito porco Tá, vim aqui pra vila E eu acho que eu vou dar uma espionada no villager Mas o que aconteceu com a vila? Será que quando eu tava jogando aqui Vem um Wither? Ai, mas se o Wither deve tá aqui por perto O que será que ele faz quando ele tá sozinho? Será que ele continua destruindo a vila? Ai, ah não O Wither, ele tá vindo Certeza que ele veio pra destruir o resto da vila O que que ele tá fazendo? Ele tá jogando esmeralda pros villagers Ele não veio aqui pra destruir O que que ele veio fazer? Eu vou chegar mais perto pra tentar escutar Desculpa, eu não queria ter destruído a vila de vocês Vocês sabem que isso é automático Ele tá dando esmeralda porque destruiu a vila Na verdade ele não gosta de destruir O Wither na verdade é do bem Ele só destrói por causa da configuração dele Ah, ele tá indo embora? Desculpa Ah, já que ele foi embora Eu vou pegar e ficar espionando agora os villagers O Wither foi embora e eu esperei ficar de noite E agora eu quero tá espionando os zumbis e os villagers O que será que eles fazem juntos? Será que eles são rivais? Olha, tem um zumbi aqui na frente Será que ele vai atacar o villager? Ou será que ele tem um segredo entre eles? Parece que ele tá indo naquela casa ali do villager Eu acho que ele vai bater nele Sai zumbi, não, não, não Ai, ele entrou e eu não posso fazer nada Senão ele vai descobrir Ele tá dando carne pro villager? Que negócio estranho Agora ele tá dando flores? O zumbi tá dando flor pro villager Eu achava que eles se odiavam Como você tá? O zumbi tá perguntando pro villager como ele tá Ah, eu também Eu tava morrendo de saudade de você O villager tava com saudade do zumbi? Eu não tô entendendo nada Ah, eu também Gostou das flores? Gostou das flores? Eu tenho certeza que o villager vai falar que não Porque ele não deve gostar do zumbi Ah, eu amei essas flores Elas são muito cheirosas Eu amo ter você como namorado Que? Namorados? Os dois Eles são namorados Mas o zumbi ataca a villager Ah, esse mundo tá muito estranho Ah, não Você de novo O que o Aaron Golem tá indo ali dentro da casa? O que ele vai fazer? Villager é meu namorado Eu queria que ele fosse o meu namorado O Aaron Golem matou o zumbi Porque ele queria que o villager fosse namorado dele É por isso então que o Aaron Golem bate no zumbi quando fica de noite Ele tem ciúmes Ele só faz trollagem e gosta de aprontar Construção pronta com o Cadris Diversão vai rolar E agora com o seu boneco Você pode brincar Com o seu amigo Cadris ao lado É só construir 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 Construir